Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui, dá um gás no ego. E aí campeão, tudo bem? E aí Marcio? Vocês estão fazendo o que aqui? Efetuando mudança? Mudança. Mudança? São exatamente 4 horas da tarde, o processo? 16 horas? Mas qual o motivo da mudança? Quem é? Pra onde vai? Funcionário da prefeitura. Hã? Fernanda. Ah, é da funcionária? Fernanda. Mas vocês costumam fazer mudança assim, horário de serviço? O caminhão é pra isso mesmo? Com autorização. Enquanto isso, a coleta fica acumulando na casa dos munícipes? É, então faz com autorização. Foi passada uma autorização pra vocês? Isso. Tranquilo, então. Você também trabalha? Olha só, dá um gás, que imagem inusitada. Enquanto tá aqui, olha só, a coleta seletiva, fazendo mudança de funcionário da prefeitura, olha aqui o lixo aqui, a coleta seletiva aqui, ó. Olha aqui onde fica a coleta seletiva. Aqui a coleta seletiva, ali o caminhão de mudança. Olha o caminhão de mudança. As ideia. Ali o caminhão de mudança. Olha só, então tá aqui o caminhão da mudança. É o governo da mudança, o caminhão da mudança. Lembra daquele comercial que passava? Mãe, o caminhão da graneiro chegou. Nossa, como você trabalha bem, mas não escuta do meu gosto. Não escuta do meu gosto. Tudo pronto, só falta o gatinho. Vamos ficar. Mãe, o caminhão do Paulo Silva chegou aqui, ó. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Enquanto tá ali fazendo a mudança de um funcionário da prefeitura, a reciclagem tá ali, ó. A reciclagem aqui, ó. Juntando moscas e lixo aqui, ó. Quatro horas da tarde, registrado aqui, ó. Oi, Guto, tudo bem? Tranquilo. Você trabalha onde? Prefeitura. Aonde? Prefeitura. Que lugar da prefeitura? Cabinete. Cabinete? E como que você conseguiu esse transporte? Do mesmo procedimento que todos utilizam. Faz uma cartinha lá na promoção social, leva pra prefeita assinar e depois o Paulo Silva disponibiliza o caminhão pra poder a gente fazer a nossa mudança. Mas essa mudança, ela é executada no horário de serviço? Ou no horário da coleta? É executada às quatro horas. Porque é quatro horas da tarde agora. Exatamente. É a hora que finaliza o trabalho deles. E o que você acha de quanto tá fazendo a sua mudança? Tem processo seletivo ali, ó. Coleta seletiva ali, ó. No lixo ali. Eu já não posso dizer nada sobre isso. Você é indicação de quem pra trabalhar nesse governo aí? Ah, não é indicação de ninguém. Você não foi indicação do Paulo Silva? Não. Você nega o Paulo três vezes? Não, ele não me indicou. A gente começou a conversar e ele pediu uma força minha. A gente começou a trabalhar junto. Aí no fim eu fui contratada pela prefeitura. Tá, então muda logo aí que vai começar a chover aí. Isso, muito obrigada. Falou, Fernando. Obrigado. Portanto, confirmado aí, negou.